Com atuação agressiva no mercado, Alvinegro já contratou 10 jogadores que elevam o nível técnico do elenco e acilham disputa por espaço. A maioria dos reforços certamente ocupará vaga no time titular do técnico Argeo Fux. No período de contratações dos clubes de futebol, um questionamento sempre toma conta das discussões de torcedores. Os jogadores que seu clube está contratando chegam, de fato, com status para ser titular. No Ceará, tal questionamento tem uma resposta clara. Com atuação agressiva no mercado, o Alvinegro adquiriu jogadores que de fato reforçarão o elenco e chegam para assumir titularidade. Até agora, foram 10 jogadores anunciados. O goleiro Fernando Pras, os zagueiros Thiago Pagnussati e Klaus, o lateral-direito Eduardo, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o volante Charles, o meia Vinícius Góes e os atacantes, Rogério, Rafael Sobis e Rodrigão. É indiscutível que todos são contratações mais robustas que a maioria das realizadas pelo clube nos últimos anos e que elevam o nível técnico do elenco. Ao menos 7 deverão compor o time titular. É o caso do experiente e vitorioso Fernando Pras, que chega com extrema aprovação para assumir a camisa 1 a pós-temporada que nem Richard nem Diogo Silva conseguiram convencer. A tendência, é que, com a vinda de Pras, Diogo não permaneça no clube, já que tem contrato somente até maio. Na zaga, Thiago Pagnussati será o companheiro de Luiz Otávio. Após a dispensa de Thiago Alves e a saída de Valdo para o futebol japonês, o novo defensor vem com credenciais para formar nova dupla de segurança com o já conhecido xerifão alvinegro. Na lateral esquerda, não há dúvida de que Bruno Pacheco é o dono da posição, sobretudo pela saída de João Lucas. Matheus Faria será o reserva. O volante Charles chega com boas credenciais após ter sido eleito o melhor volante da Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo investimento de R$ 3 milhões para comprar 50% dos direitos econômicos e tirá-lo do internacional, formará a dupla com Fabinho. Já Vinícius Góes é um meia que terá a missão de substituir Thiago Galhardo, que foi artilheiro do time na Série A do ano passado, com 12 gols. Anunciado oficialmente ontem com contrato de duas temporadas, ele tem a mesma característica do antigo camisa 89. A qualidade de infiltração para fazer valer o bom poder de finalização. No ataque, a contratação mais badalada do futebol cearense neste ano não ficará de fora. Rafael Sobs tem espaço no sistema ofensivo do vovô, e o Ceará versão 2020 é, com certeza, Sobs e mais 10. Quem também tem tudo para ser titular é Rodrigão. Afinal de contas, conhecido por ser um artilheiro nato e credenciado após marcar 21 gols em 42 jogos na última temporada, ele será o principal responsável por resolver o principal problema que o vovô enfrentou em 2019. Justamente a ausência de um homem gol que seja capaz de balançar as redes adversárias.